Música Conflito no mundo Música Conflito de nações Música Conflito 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 Música Conflito 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 Mulho Conflito É tudo bem Conflito É tudo mal Coprito 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 Coprito, Quichara Conflito que impera Conflito pela paz Conflito contra a guerra Conflito 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 Eu venho de ter o que nunca mais tempo Sente o seu direito, se me for inscrito Eu sou sempre assim, eu ando assim Eu venho as cinturas, se me for inscrito Viridão do fim De nächste puta Ata, 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 ata Ata, 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 ata Ata, 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 ata Falei, Falei! Falei, Falei! Ele é um indústrio, ele é um safado, ele é um coitado, ele é um dedo mental Ele não sabe o que é, ele é um animal, ele nasceu para sofrer, ele é um dedo mental Dado, dado, dado mental Ele é um indústrio, ele é um safado, ele é um coitado, ele é um dedo mental Ele não sabe o que é, ele é um animal, ele nasceu para sofrer, ele é um dedo mental Dado, dado, dado mental Dado, dado, dado mental Não sabemos tocar, não queremos aprender, não queremos te querer, não queremos nem saber Queremos é você, eu vou voltar em você, alguma arte que o que não vai te dizer Faça a você, faça a você Tu e o que o céu, faça a você Faça a você, faça a você Tu e o que o céu, faça a você Aprendeu a tocar, deixamos aprender Tocamos de sensação e fomos do pra você Se nada a gente se importa, é você, eu vou do amor Tem alguma reação, pode vir ou não Faça a você, vai se fuzer Vai se fuzer, vai se fuzer Se nada a gente se importa, então vai se fuzer Aprendeu a tocar, deixamos aprender Tocamos de sensação e fuzer O que o céu, faça a você Primeira vez em uma voz, é você Aprendeu a tocar, deixamos o amor Tem alguma reação, pode vir ou não Faça a você, faça a você Tu e o que o céu, faça a você Faça a você, faça a você Tu e o que o céu, faça a você Coralistas, casas, carinhas ou um poder Como duas fotos, duas vezes o condenado Coralistas, casas, carinhas ou um poder O ar, o mal, pela raiz Não faça o que ele quer, não ouve o tempo Não faça o que ele é, não vamos destruir Pagando a luz pra vencer, o céu não vai cair Se eu não tenho seu voto Se eu não tenho seu voto Se eu não tenho seu voto O sistema é democrático, o povo é escravo Eu não tenho seu voto, precisamos defender Doar o mal, pela raiz Não faça o que ele quer, não ouve o tempo Vou matar o sistema do município Cada ano sabe que, nunca mata o Onde tem seu voto Onde tem seu voto Onde tem seu voto Na planilha, passe o que ele quer Onde tem seu voto Ava de se vier, ava de um passado Tu, a, o mal, pela raiz Não faça o que ele quer, não ouve o tempo Vou matar o sistema do município Para a luz pra vencer, o céu não vai cair Onde tem seu voto 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 Partei, auditados Orden e USA Partei, auditados Orden e USA Partei, auditados Orden e USA Guardem, acicadores! Guardem, USA! 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 Angusta em destruição, geração do medo, vamos lutar Geração do medo, há quanto tempo em suas mãos, geração do medo, não queremos mais Geração do medo, angusta em destruição, geração do medo, vai se fuder Geração do medo, angusta em destruição, geração do medo, não queremos mais Se você acha que pode dominar, não lute contra as drogas, ela irá matar Droga, 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 é uma droga Droga, 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 é uma droga Sentindo insegurança, o mundo vai acabar, sentindo insegurança, nada vai restar Sentindo insegurança, o corpo vai lá no ar, sentindo insegurança, a morte nos espera Terceira grande guerra Sentimos medo, o medo nunca afeta, sentimos medo, medo dessa guerra Terceira grande guerra Terceira grande guerra Terceira grande guerra Terceira grande guerra Temos insegurança, o embarecimento vai acabar, sentindo insegurança, nada vai restar Sentindo insegurança, o corpo vai lá no ar, sentindo insegurança, a morte nos espera Terceira grande guerra Terceira grande guerra Terceira grande guerra Sentimos medo, o medo nos afeta, sentimos medo, medo dessa guerra Teste o lado do dia Teste o lado do dia Só a causa de desilusão Mundo real Só a causa de desilusão Só a causa de desilusão Mundo real Só a causa de desilusão Só a causa de desilusão Mundo real Música 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 Só os mortos só reclamam, eles vivem a punição. Música 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 Benga até morrer,aste o sistema Que rouba a liberdade Pela autogestão, uma nova sociedade Benga até morrer Benga até morrer,benga até morrer Benga até morrer Pode este sistema Que rouba a liberdade Pela autogestão, uma nova sociedade Vai até morrer, vai até morrer Vai até morrer, vai até morrer